Faz frio lá fora e tá chovendo ainda As gotas que escondem o que mora em meu olhar Fica mais um pouco, o amor tá cedo ainda Eu tô na esperança que o sol há de brilhar Faz frio lá fora e tá chovendo ainda As gotas que escondem o que mora em meu olhar Fica mais um pouco, o amor tá cedo ainda Eu tô na esperança que o sol há de brilhar Amor, tu é minha meta de vida Quando me vejo sem saída, perdido no barco é deriva Amor, tão linda a mulher é maravilha A rima junto a água batida Onde tudo casar e combina com a dor A solidão se identifica Sozinho tudo se complica Sua falta brilhar me arretina e o sabor Da sua boca ainda vive na minha O seu sorriso de menina Tem tudo pra ser minha mina Tem cor Te olhando às vezes fico bobo É por nós que eu vou ganhar o jogo Mistura de amor, gasolina e fogo Paixão Tenho certeza que por você eu mato e morro Faz frio lá fora e tá chovendo ainda As gotas que escondem o que mora em meu olhar Fica mais um pouco, amor, tá cedo ainda Eu tô na esperança que o sol há de brilhar Faz frio lá fora e tá chovendo ainda As gotas que escondem o que mora em meu olhar Fica mais um pouco, amor, tá cedo ainda Eu tô na esperança que o sol há de brilhar Faz frio lá fora e tá chovendo ainda As gotas que escondem o que mora em meu olhar Fica mais um pouco, amor, tá cedo ainda Eu tô na esperança que o sol há de brilhar Faz frio lá fora e tá chovendo ainda As gotas que escondem o que mora em meu olhar Fica mais um pouco, amor, tá cedo ainda Eu tô na esperança que o sol há de brilhar Eu tô na esperança que o sol há de brilhar